Será que realmente existe muita diferença entre o Coringa de Esquadrão do Suicida e o Coringa que foi trazido pro Snyder Cut? Not today! Avengers! Oi tios, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol. Eu tô fazendo vídeo aqui diariamente no canal, então se você não acompanha, aproveita pra se inscrever, deixa seu like aqui embaixo, assim como o comentário, e aperta no sininho, porque senão o YouTube não vai entregar notificação de vídeo novo pra você. E eu tô soltando vários vídeos, então é muito importante você fazer isso mesmo, é real. Com certeza você que é fã da DC, ficou super ultra mega empolgado, mas ao mesmo tempo com medo, quando o Zack Snyder anunciou que o Diário de Leto ia aparecer, né, no nosso maravilhoso Snyder Cut. E aí, como fã, você ficou, ué, meu Deus do céu, se aquela versão que eu vi do Diário de Leto de Coringa não foi boa, meu Deus, o que que vai ser agora no, 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 meu Deus do céu, esse Snyder Cut vai ser uma palhaçada, uma farofa. Mas assim, eu mesma que sou fã tanto da Marvel quanto da DC, eu fiquei me perguntando isso, mas por que cacetes esse homem está chamando esse personagem pra trama dele, sendo que não tem tanto a ver assim? Ainda mais disso, quase não suicida, não, 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 pega outro, mas não. Então, ele foi lá, ele pegou o Diário de Leto, e ele fez o Diário de Leto, meu Deus do céu, uma obra-prima, né, tipo, aquele grupo de TCC que faz o trabalho e vira aquele que a gente viu lá em 2016, né, no, as coisas não suicida, e aí quando você já é mais experiente no trabalho, você faz o que ele fez, né, com o Snyder Cut. Assim, eu achei bastante interessante, por isso agora eu vou falar as principais diferenças entre o Coringa que você conhece e não gosta, e o Coringa que você mal piscou e você já gostou. A primeira coisa que eu vou trazer aqui pra vocês é em relação à performance, né, a primeira vez que eu vi lá no material promocional, lá em 2016, em relação à Esquadra Suícida, que inclusive teve um material promocional maravilhoso, no qual a gente ficou super iludido, e achando que ia ser maravilhoso, né, nossa, como você e eu somos pobres coitados, né. Quando eu assisti, né, em relação à performance do personagem, eu fiquei assim, ué, o que fizeram com o personagem que é tão rico, tão cheio de facetas, meu Deus, é tanta coisa que podia ter feito, eu simplesmente não consegui enxergar o performance que ele tava tentando entregar do personagem. Eu fiquei muito chateada porque eu gosto muito do Diário de Leto e eu gosto muito do personagem do Coringa, né. Na verdade, o maior dos problemas desse Diogo, de 2016, de Esquadra Suícida, foi o diretor que pegou ele na época, né, porque, olha, fez um belo cocô. Mais uma coisa que eu preciso pontuar pra vocês aqui, deixar claro que faz muita diferença sim, são as características que foram usadas, né, pra deixar o Coringa de 2016 ser o Coringa que ele foi, né. Um Coringa do tráfico, do funk, do, meu Deus, não sei, do bequinho ali, não sei o que foi tentado fazer com ele. O cara matou totalmente o Coringa que a gente conhecia, pelo menos pra mim. E aí, a cereja do bolo pra esse Coringa horroroso que a gente conheceu lá em 2016, em Esquadra Suícida, que também foi um flop real, que a gente tem que fingir que foi, sim, um surto coletivo, foi a risada dele, né, que foi, meu Deus, o que foi aquela risada? Tipo, é uma coisa icônica, né. Todos os atores que interpretaram, né, o Coringa tiveram, tipo, o seu próprio desenvolvimento do personagem, encaixaram tudo que eles tinham dentro deles, dentro desse personagem, e deram vida a esse personagem de uma forma maravilhosa. Eu, pelo menos, gosto de todas elas, mas essa é o Diário Direto. E, infelizmente, eu não consegui engolir, porque tudo era ruim. Infelizmente, o diretor pegou ele, desenhou muito mal desenhado, amassou e jogou na trama, que, inclusive, ele nem teve, né. Mas, em relação ao Snyder Cut, todo mundo viu, todo mundo viu o Zack Snyder lá, fazendo fotinha, postando testes de cores, meu Deus do céu, e eu assim, meu pai, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E aí, quando eu vi o pesadelo do Batman, eu fiquei assim, quero mais, porque é tudo totalmente diferente. Basicamente, o Zack Snyder falou com o Diário Direto, né, chamou ele pra gravar essa cena, mudou totalmente o cabelo, mudou a maquiagem. Essa mistura ficou muito interessante, né. A risada ficou interessante, essa maquiagem muito mais clean, assim, mas, ao mesmo tempo, grotesca, de uma forma mais pesada, olhando pra você na tela, você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu quero você pra minha vida. Fala mais, vai, tinha mais o Batman, eu quero, eu quero isso pra mim. Então, são coisas simples, que basicamente o diretor pegou na mão do ator, falou pra ele, eu vou fazer assim, assim, assado, você concorda, você discorda? Porque muito do que aconteceu com esse Coringa, que a gente acompanhou no corte do diretor, né, de Liga da Justiça, foi ele pegar na mão mesmo do Diário Direto, e assim como ele pegou na mão de outros atores e falou, vamos regravar essa cena que vai ficar legal, isso aqui vai ficar melhor. E ele transformou totalmente o filme que a gente viu lá em 2017 e a atuação dele, porque, meu, o que custa um diálogo pequenininho daquele que você pede mais com uma fotografia maravilhosa e uma introdução simples do personagem, que super funciona, funcionou super bem. Todo aquilo que a gente viu lá em 2016 foi muito bem reformulado agora, e eu queria muito mais essa versão desse Coringa agora do que a que a gente viu lá em 2016, até porque o Zack Snyder, ele viu aquela versão e ele, opa, eu posso trazer esse Joker aqui, por que não ver esse Joker junto com esse Batman, que é o do Ben Affleck? Então foi bem inédito, pelo menos pra eu que sou fã, tanto da DC quanto da Marvel, eu achei bem bonito ele trabalhar dessa forma e fazer um funzinho surface, né, porque muita gente deve ter imaginado como que seria a atuação dos dois juntos. Eu gostei bastante, por mesmo ter sido uma cena curtíssima, eu queria muito mais esse Coringa agora da DC, sim, senhor. Comenta aqui embaixo se você também quer, eu falei demais, eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês acham realmente que existem essas diferenças pontuais, ou se acham que eu só tô falando à toa aqui, quero muito saber realmente a opinião de vocês, não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto